E aí, apostas em mãos, bolas posicionadas, vamos começar? Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas, numeradas de 01 a 25. Boa sorte pra você que apostou na Loto Fácil, o primeiro número tá na tela. Bola marrom, número 14. Marrom 14. Já acompanhamos os sorteios da Mega Sena, da Loto Mania, da Aquina. Agora Loto Fácil, bola cinza, 0-8. Cinza, 0-8. Na sequência tem dupla cena, tem time mania, tem dia de sorte. Bola verde, número 03. Verde, 0-3. E aí, mais uma bola. Branca, número 20. Branca, 20. Tá marcando? Boa sorte, vamos seguir sorteando. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Foram sorteados os cinco números, faltam 10. Você ainda tem muitas chances. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Loto Fácil, com sorteios diários, de segunda a sábado, sempre a partir das oito da noite. Bola branca, número 10. Branca, 10. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola azul, número 15. Azul, 15. Bola marrom, número 24. Marrom, 24. Foram sorteados os dez números, faltam cinco. Loterias Caixas, já pensou? Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Calma, você ainda tem chances. Bola verde, número 23. Verde, 23. Faltam apenas três números. Bola azul, número 25. Azul, 25. Vamos chamar o penúltimo número da Loto Fácil. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. Agora, sua sorte pode vir com este número. O décimo quinto e último número da Loto Fácil está chegando. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Vamos lá, vamos conferir as 15 dezenas sorteadas no concurso 2268 da Loto Fácil. Confira comigo. 14, 08, 03, 20, 11, 19, 21, 10, 15, 24, 12, 23, 25, 01 e 18. As auditoras confirmam os 15 números sorteados na Loto Fácil? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava? Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados. É só acessar para você saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. loterias.caixa.gov.br